Aquece esta noite, com todo o teu carinho Estou sentindo frio, aquece o nosso rio Eu sei que nesta noite, de ânsia e contida Será graça, de toda a minha vida Pergunta ao travesseiro, lá fora o que te espera Uma noite perdida, nunca, nunca se recupera Se acaso o meu carinho, não conseguir deter-te Abre a porta, tem silêncio, só me resta perder-te Aquece esta noite, aquece esta noite, com todo o teu carinho Estou sentindo frio, aquece o nosso rio Eu sei que nesta noite, nesta noite de ânsia e contida Será graçado o rumo, o fruto de toda a nossa vida Pergunta ao travesseiro, lá fora o que te espera Uma noite, uma noite perdida, nunca, nunca se recupera Se acaso o meu carinho, não conseguir deter-te Abre a porta, em silêncio, só me resta perder-te E a noite, uma 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 noite, uma